Ora lá, sintomas de viado, eu quero que vocês prestem bastante atenção, se encaixar num desse, veja bem. Número 1, chegar aos 40 anos de idade sem barriga, aos 40 anos se você se preocupa com o físico, você é viado. Como diz o ditado, quem gosta de homem bonito é viado, mulher gosta de dinheiro. Você tem mais é que parar de se preocupar com a barriga e tratar do seu bolso. Sabe aquela menininha gostosinha, de 19 aninhos, pois é, ela dá mais importância ao carro importado e ao cartão de crédito que você tem do que aos seus músculos do abdômen, tá, ô, lindinha, mona, mona, lisa. 2. Pedir caipirinha com adoçante. Você pede caipirinha com adoçante. Ah, fala sério, tá de regime, é? Ou você bebe ou não bebe, porra. Caipirinha é o seguinte, limão, açúcar, gelo, pingo ou vodka. Se é pra pedir diferente, não chame de caipirinha, diga pro garçom o seguinte, hoje vou pedir uma bebida de viado. Dá pra mim um copo de limão com vodka, pinga, gelo e adoçante. Terceiro, chupar um sorvete. Verbo chupar. Não deve fazer parte do vocabulário de um homem. Um verdadeiro homem quando come sorvete ou faz com dentadas, não com chupadas. As duas únicas coisas que o homem tem permissão de chupar são os peitinhos e afins. O resto é viadagem. T. Número 4. Ter como bicho de estimação um gato. Gato por si só não passa de um cão viado. Aquele lance de ficar se lambendo o dia todo, de não tomar banho, é nojento. Ó, fora o fato de o gato ter aquelas frescuras. Gato faz pipi e popô. Depois esconde embaixo da terrinha. Entenda isso como se você sempre se metesse a abaixar a tampa da privada depois de usar o vaso. Meu irmão, bicho de homem é cachorro. Cachorro tá pouco se fudendo pra tudo. Mige e caga em qualquer lugar. Bebe água da privada e até coça o saco. Ter gato em casa é coisa de boiola. Quinto, saber o nome de mais de quatro coisas na padaria. Homem entra na padaria e fala logo o que quer. No máximo quatro itens. Normalmente pão, café, leite e manteiga. Chegar na padaria pedindo pacote de queijo Filadélfia, 250 gramas de lombo canadense, bem fininho, viu? Ou então salame, sintoma grave de viadagem. Sexto, sair pra dançar. Que porra é essa? Homem sai pra beber, é pra zoar, pegar mulher. Homem que sai pra dançar não é homem. No máximo você pode dar uns passos na pista de dança com a intenção, é claro, de se aproximar da mulher que chamou a atenção. Homem que sai pra dançar é viado enrustido. Sétimo, bebidas com nomes exóticos. Sex on the Beat, Roy Martini, Blood Mary. Tudo coisa de viado. Homem não tem frescura, bebe aquilo que todo mundo conhece. Vodka, pinga, cunhaque, whisky, cerveja, muita cerveja. Detalhes, em copo de homem. Copo de homem é limão, gelo ou palito, dependendo da bebida. Canudinho, guarda-chuvinha, nem pensar, isso é coisa de viado. Reparar como os outros estão vestidos. Você é daqueles que repara que seu amigo está vestindo a mesma camisa de ontem? Você é viado, viado, viado. Quando a diferença é entre seu amigo sair pra tomar uma cerveja, qual a diferença? Seu amigo sair pra tomar uma cerveja com uma camisa dessas que não sai por menos de cem reais? Coisa de viado. E sai com a camiseta que ele ganhou de brinde do cartão de crédito? Nenhum problema. Se o cara tá ridículo, o problema é dele, ou melhor, só pra mais mulheres pra você. Se você dá um de clodovil e repara se a roupa de seus amigos combinam, você é viado. Comer bolo em festa de aniversário. Só viado faz isso. Homem que é homem enche o prato de salgadinho, bebe pra caralho, vomita. Quem come bolo é mulher, criança e viado. Décimo. Pedir meias porções e meias doses. O nome é porção ou dose, porra. Porque já é calculado, ou seja, o homem come uma porção de gororoba, uma dose de birita. Então quem come meia porção é meio homem. Pior ainda. Pior ainda são aqueles que pedem pratos terminados com hinho. Por exemplo, garçom, traz um arroizinho, por favor. Isso é um viadão, bichona. Consolar ex-namoradas e amigos. A única maneira do verdadeiro homem fazer isso é pensando em como levar ela pra cama, então. Fazendo com que ela fale algo que possa ser usado pra zoar o seu amigo em questão. Do contrário, vá chorar no ombro da mãe, viadão. Décimo segundo, tem mais uma coisa. Se não retransmitir essa porra, também é viado. Só viado pega uma mensagem igual essa e não manda pros outros, seu viado.